De tanto machismo, de tanto preconceito de silêncio, nós temos aqui, na CACAM da República, este acampamento, que é acampamento da vida, é acampamento que traz a água pura, que traz a mata em pé, que traz o mar que se respira. Eu tenho um quadrinho para dizer que a Constituição Brasileira assegura o direito aos territórios indígenas que se enganam os que pensam que ela foi escrita no planeta, ela foi escrita com a tinta de um cu, com a tinta de genitado, ela foi escrita com a força dos povos indígenas, que eles querem agora colocar a estaca das suas grandes secas na alma do povo brasileiro, querem passar suas colhadas e deixar...